Eu suponho que vocês tenham assistido a propaganda nova do TSE, na qual aparecem juntos na propaganda, defendendo a democracia e que as pessoas vão votar, o direito ao voto e a importância da eleição. Você tem, de um lado, Gabriela Prioli e, do outro lado, o Caio Coppola. Bem, a primeira coisa que é evidente ao você ver essa propaganda é que a Gabriela Prioli e o Caio Coppola são apresentados como duas posições opostas no debate político. Então, assim, eles participaram do grande debate em posições opostas também. Você tinha, de um lado, o Caio Coppola como o defensor incontestável do Bolsonaro, alguém que se desdobra para passar pano violento para o presidente, tanto que o apelido dele, dado carinhosamente pelos amigos dele, é de Caio Coppano, porque ele passa pano para o presidente. Então, de um lado, você tinha um defensor do governo, um defensor do presidente, e, do outro lado, você tinha a Gabriela Prioli como uma crítica de certas políticas de Estado, políticas do governo Bolsonaro. Então, ela, como advogada criminalista, vinha apresentar uma visão dentro daquela sua esfera de especialidade, dentro daquele horizonte de interpretação dela, que enxerga o cenário brasileiro sob uma ótica diferente da do Caio Coppola. E, certamente, a Gabriela Prioli foi uma das primeiras pessoas, publicamente, na televisão, a expor as fragilidades conceituais do Coppola, como ele é limitado no conhecimento dele e como ele utiliza certos recursos retóricos para mascarar essa vacuidade. Depois, ela saiu do grande debate, outra pessoa entrou, o Caio Coppola estava de licença médica, depois outra pessoa entrou no lugar, e, assim, houve um rodízio ali de pessoas, de debatedores com o Coppola. Mas, nessa propaganda, em particular, você tem essas duas figuras, essas duas personalidades do debate político brasileiro, os dois da CNN, e eles estão juntos nessa propaganda, como posições opostas aqui, repito. Eu não sei dizer aqui se a Gabriela Prioli sabia que ia participar da mesma propaganda com o Caio Coppola. Não sei qual foi o acordo aqui, mas, certamente, para muita gente causou um mal-estar ver, mais uma vez, os dois reunidos. Por uma razão muito séria, na verdade, por uma razão que é, na verdade, o grande choque disso. Porque, como defensor do Bolsonaro, não dá para dizer que o Coppola seja um defensor da democracia. Pelo menos, não nos moldes como a gente vai definir aqui para vocês agora. Porque, quando a gente fala de democracia, a gente não fala de democracia no seu termo mais vago, no seu termo mais clássico, talvez, no seu termo mais livre. A gente fala de um modelo específico, que é a democracia liberal. que é a democracia que a gente vê na maior parte dos países envolvidos hoje. Que a gente vê nos países europeus, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê no Canadá, a gente vê no Brasil também. É um modelo de democracia liberal com todos os seus problemas e todos os seus méritos. Como a gente falou aqui várias vezes, a democracia é isso. Então, repito, quando a gente fala de democracia, a gente fala de democracia liberal, que seria sinônimo de democracia constitucional. E o que isso quer dizer? E por que o Caio Coppola não defende isso? Se ele é um defensor do Bolsonaro, ele não defende isso. Pra gente entender, eu vou pôr aqui um trechinho de um vídeo, que eu já mostrei várias vezes aqui, do Bolsonaro falando sobre... Bem, assistam, assistam. Como somos um país cristão! Deus acima de tudo! Deus acima de tudo! Essa historinha de Estado leico não! O Brasil é o Estado cristão! É Deus acima de tudo! É Deus acima de tudo! E a minha mãe se preocupa, que se muda! Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que segurar as maiorias! Então você tem aqui o Bolsonaro falando o seguinte, ele se referia aqui ao Estado laico, que não era Estado laico, que o Brasil tem maioria cristã, portanto é um país cristão e não um Estado laico. E essa fala do Bolsonaro, isso que ele diz aqui, e que, de certo modo, ao defender o Bolsonaro em praticamente todas as circunstâncias, a gente entende que o Coppola também defende isso, essa é uma defesa daquilo que seria a democracia no seu Estado mais puro, que é a decisão da maioria, que é aquilo que alguns temem, a tirania da maioria. E aqui vale recordar que quando os pais fundadores dos Estados Unidos, ou seja, as primeiras figuras políticas dos Estados Unidos independente, como Thomas Jefferson, como Benjamin Franklin, como George Washington, como John Adams, como James Madison, ou seja, várias figuras que ajudaram a compor a Constituição, ajudaram a conceber o imaginário do que seria os Estados Unidos, eles, eu não posso dizer que abominavam a democracia, mas eles tinham um baita pé atrás com a democracia. Justamente porque a democracia pode, a qualquer momento, recair na tirania. E essa era uma advertência que o próprio Platão já fazia no seu livro A República, que em algum momento, ele observava, na verdade, o próprio processo histórico da Grécia, de Atenas, o próprio desenvolvimento da democracia leva à tirania. Por quê? Porque decai nessa tirania da maioria. Então vamos supor um cenário aqui, vamos supor que você tem uma democracia pura, uma hipotética aqui, uma democracia pura e simples na qual as decisões são tomadas pela maioria. Então acontece algum tipo de crime e há um suspeito desse crime. Então é um crime bárbaro e a população está revoltada. Vamos pensar numa pequena cidade ali com seus 100 habitantes e há um crime bárbaro ali e a população se reúne na praça central da cidade e há um suspeito. Não há, naquele momento, provas incontestáveis de que a pessoa é realmente culpada. Há a suspeita. Então essa população desse vilarejo se reúne e, por 51 votos contra 49, a população, a maioria, né, democracia, cada um votou ali e decidiram, 51 votos contra 49, a população do vilarejo decide linchar publicamente o suspeito. Isso é uma democracia. Isso é uma democracia no seu estado puro. A maioria do Demos, né, a maioria do povo, a maioria do vilarejo votou por punir de maneira bárbara um crime bárbaro, punindo o suspeito. Mas foi feita a vontade popular. Você não pode negar que o voto popular, a maioria, votou pra isso. É uma democracia. Então esse é o princípio mais elementar dessa noção de democracia e seu estado puro. Porém, as democracias liberais elas partem do princípio de que existe uma lei, existem liberdades, existem direitos numa democracia. Portanto, mesmo se a maioria quisesse linchar aquele suspeito do crime bárbaro no vilarejo, há normas, há procedimentos, há uma regulamentação naquele vilarejo que impede que isso aconteça. Então, por exemplo, em algum momento anterior, certos líderes estabeleceram que haverá um certo procedimento legal, que a pessoa não pode simplesmente ser linchada publicamente, que é preciso que ela passe por um julgamento, que ela é inocente até que se prove o contrário. Essa é uma presunção de inocência, esse é um direito constitucional, esse é um direito legal, das democracias do mundo inteiro, praticamente. Você é inocente até que se prove o contrário. E essa lei, ela pode não estar de acordo com a vontade da maioria, ela pode não estar de acordo com 51 pessoas daquele vilarejo que querem ver o suspeito linchado, mas estar de acordo com liberdades e direitos estabelecidos naquela comunidade. Então, esse princípio, por exemplo, de um julgamento justo, de presunção de inocência, de habeas corpus, de livre associação, de livre pensamento, de liberdade de cátedra, de livre circulação, de livre expressão. Esses direitos são direitos constitucionais em muitos países e são direitos liberais. E por que são liberais? Porque eles partem de alguns autores chamados liberais, ditos liberais, como John Locke, por exemplo, ou como Thomas Hobbes ou como outros autores que estabeleceram que numa sociedade esses direitos são inalienáveis. Ou seja, você não pode violar em prol da coletividade certos direitos do indivíduo. E aqui é importante fazer outra distinção entre o liberalismo enquanto corrente filosófica, enquanto corrente política e o liberalismo enquanto corrente econômica. Porque muita gente de uma esquerda dogmática tende a classificar todos que defendem esses princípios de direitos e liberdades como liberal. só que eles usam esse termo de modo pejorativo e dá a entender que a pessoa que defende um Estado democrático liberal nesses moldes de livre associação, livre expressão, livre pensamento, liberdade de cátedra, liberdade de você se unir em partidos, certas liberdades que estão estabelecidas na Constituição ou de um julgamento justo tende a contaminar esse termo liberal como se fosse uma defesa do liberalismo econômico, como se fosse uma defesa do livre mercado, sem restrições, sem regulamentações. E aqui é importante mencionar também que o próprio Marx reconhecia os avanços que o liberalismo político significava em relação ao feudalismo. Por exemplo, ele era alguém que elogiava a livre expressão, a livre imprensa, por exemplo. Tanto que alguém que usufruía disso como colunista de um jornal. Só pra citar um caso aqui, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é essencialmente liberal nesse sentido político. Basta você ler o primeiro artigo aqui. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Esse primeiro artigo aqui é essencialmente liberal nesse sentido do John Locke, por exemplo, ou do Thomas Hobbes, nesse sentido de que as liberdades e direitos estão aí para resguardar a convivência humana e resguardar o direito do indivíduo no seio da comunidade. Então, se você é alguém que defende essas liberdades democráticas, constitucionais, você defende, sim, a democracia liberal. mesmo se você não for um defensor do liberalismo econômico, nesses modos do livre mercado, do capitalismo selvagem, das privatizações. Você pode ser, em parte, liberal político nesse sentido de defesa de direitos e liberdades e não ser um defensor do capitalismo selvagem. Então, é muito importante fazer essa distinção porque tem pessoas que vão usar esse termo liberal e tentar contaminar as pessoas que defendem esse modelo democrático que a gente vê em muitos países envolvidos. Eu fiz essa apresentação enorme aqui para mostrar que aquilo que o Bolsonaro defende naquele vídeo em particular ali não é a democracia liberal porque ele defende um sistema no qual a maioria, os 51 habitantes do vilarejo, vão implementar pela força da maioria o seu desejo contra as minorias. Sendo que, num Estado democrático liberal, numa democracia constitucional, as leis são feitas para proteger todos os indivíduos. Seja você parte da maioria, seja você parte da minoria. Você fazer parte da maioria não te permite oprimir os demais. Não te permite impor o seu desejo, a sua vontade sobre as minorias. Ou exterminá-las, ou expulsá-las do país, ou querer que elas sejam suprimidas. Não permite. A Constituição brasileira, por exemplo, não permite isso. Um dos artigos da Constituição, por exemplo, é a liberdade religiosa. Que você possa escolher qualquer religião que você quiser ou não ter nenhuma religião. E é por isso que o Estado brasileiro não pode ser cristão como deseja o Bolsonaro. Porque é um Estado laico, porque ele é um Estado que recebe, acolhe e protege os direitos de todos os indivíduos, todos os cidadãos, independentemente de sua crença. Quando o Coppola passa a ser um defensor de praticamente tudo que o Bolsonaro diz, e é o que ele faz, com raríssimas exceções, com raríssimas exceções, quando ele passa a ser um defensor do governo Bolsonaro, ele é sim um defensor da democracia, mas a democracia em seu Estado puro. Esse Estado no qual a maioria vira uma tirania. Ele não é um defensor da democracia liberal ou da democracia constitucional, porque o Bolsonaro também não é um defensor desse tipo de democracia. E aqui vale mencionar um livro que eu já falei algumas vezes aqui, e se vocês encontrarem, não sei se tem em português, mas se vocês encontrarem, leiam também, que se chama From Fascism to Populism in History, que é do historiador argentino Federico Finkelstein, no qual ele fala justamente isso, que no populismo há um esforço de levar a democracia da democracia liberal, da democracia constitucional, em direção a essa democracia mais pura, essa democracia da tirania da maioria. Então você vê que para populistas como Bolsonaro, por exemplo, como o próprio Trump, ou como o Orbán na Hungria, ou como o Maduro ou o Hugo Chávez, para esses populistas, eles insistem em plebiscitos, eles insistem no voto, porque o voto da maioria, mesmo que seja fraudado, mesmo que seja suprimida a oposição, o voto da maioria é uma legitimação constante do governo. Eles não são contra eleições. A única coisa que eles querem é que a maioria sempre corrobore, sempre confirme a decisão do líder, a decisão desse, entre aspas, tirano, dentro dessa tirania da maioria. O Bolsonaro não é contra o voto. O Bolsonaro é alguém que é contra o liberal dessa democracia, desses direitos e dessas liberdades, que é a liberdade, por exemplo, de você ter um partido de esquerda, mesmo comunista, no interior de uma democracia como a brasileira. Tanto que eles querem criminalizar o comunismo, ou apologia ao comunismo. Ou seja, eles não querem defender os direitos dos grupos minoritários ou dos grupos que perderam nas eleições. Eles querem suprimir esses direitos. E isso pode ser visto em outras circunstâncias também. Por exemplo, quando o Bolsonaro realiza ataques constantes contra a imprensa. Esse é um modo que o governo do Bolsonaro tem para tentar intimidar a imprensa. Ou seja, cercear a livre expressão à livre imprensa. Então, quando o TSE opta por colocar nesse comercial um sujeito como Caio Coppola, que é alguém que, bem, por extensão aqui, estou fazendo uma associação aqui, alguém que está sempre defendendo o Bolsonaro, portanto, defende a visão política do Bolsonaro. Pegar alguém que não defende, de fato, a democracia liberal ou a democracia constitucional é um enorme tiro no pé. Porque é alguém que constantemente se desdobra para defender absurdos do governo Bolsonaro. Inclusive, aquilo que é antidemocrático nesse sentido moderno do termo. E só como última observação, um outro livro para vocês lerem também, que se chama O Povo contra a Democracia, escrito por Yasha Monk, no qual ele fala justamente isso, da corrosão e do colapso das democracias liberais e o surgimento de um novo modelo que ele chama de democracia iliberal. E ele usa como exemplo, a princípio, o próprio Orbán, da Hungria, que é a principal referência nesse sentido, talvez o pioneiro nesse sentido, de uma democracia na qual você tem a vontade da maioria, mas você, aos poucos, vai corroendo as liberdades e os direitos. E esse é um temor também. Porque quando você tem a maioria decidindo o que é certo e o que é errado, decidindo o que é legal e o que é ilegal, você tem a tirania das massas, a tirania da maioria. E isso é muito perigoso. Principalmente quando você faz parte da minoria que vai ser perseguida. Então, eu quero saber o que vocês pensam aqui. Primeiro, sobre esse comercial, se vocês tinham visto antes, pondo o Coppola ali, um defensor, um passador de pano do governo Bolsonaro, que é um presidente que não defende a democracia nesse sentido de liberdades e direitos. E outra coisa também é o que você pensa desse uso do termo liberal, que é feito por certos grupos dogmáticos, sectários da esquerda, como um termo pejorativo, como um termo negativo, e que é usado para contaminar pessoas que defendem a democracia constitucional e para associar esse termo com o liberalismo econômico. Para mim, isso é um uso desonesto do termo. É um uso que confunde as pessoas, que é um uso que vai contra a própria crítica racional que o Marx fazia do termo. Diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne membro ou apoiador no Apoies, confira o meu canal novo agora de games na Twitch, a gente está quase chegando agora a 5 mil inscritos lá, confira, e confira meu livro sobre Bolsonaro, no qual eu mostro também inúmeros ataques que ele faz à democracia liberal, nesse sentido que a gente fala político, e também meu livro sobre justiça histórica. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau. 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 Tchau.